Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Divina Providência Artes e Fuxico. Eu sou Jaqueline e hoje vou trazer um passo a passo aqui pra vocês. Essa é uma bonequinha toda de fuxico, uma bonequinha linda, fofa aí pra vocês fazerem e venderem bastante. Essa bonequinha aqui eu vi lá no canal da Altiva Variedades e me apaixonei com ela quando eu vi. Aí resolvi trazer o passo a passo pra vocês. Vai ser a primeira que eu vou estar fazendo aqui, né? Junto com vocês. E vamos lá para o passo a passo. Pra essa bonequinha aqui, eu já trouxe aqui tudo cortadinho, né? Vou passar a medida pra vocês, dos materiais. Aqui vocês vão cortar um círculo com 16 centímetros, tá? Aqui eu tô usando o tricoline, vocês podem estar fazendo na malha, no oxford, em algum outro tecido, tá? Ah, mas aqui eu estou usando o tricoline e cortei com 16 centímetros. Se vocês quiserem estar fazendo uma bonequinha maior, tá? E vocês cortam o tamanho maior. Mas pra esse tamanho aqui de bonequinha vai ser essa medida. Pra esses fuxiquinhos aqui, eu vou estar fazendo com vocês, pra vocês verem, né? Como que é. Porque tem muita menina novata aí, né? Muitas alunas chegando aí no meu canal pela primeira vez. Então, eu vou estar explicando o passo a passo. Para esses fuxiquinhos aqui, vocês vão cortar um círculo com 7 centímetros, tá? Aqui estou usando 16 fuxicos. Então, vocês vão cortar aí 16 fuxiquinhos, viu? Então, vai ser 16 círculos de 7 centímetros. Vocês vão fazer um fuxico. Vou fazer um aqui pra vocês, pra vocês verem como que é. Para os pezinhos, as mãozinhas, vocês vão usar um círculo de 5 centímetros. Tá? E vocês cortem aí. Aqui eu estou usando na malha, 100% algodão. Aí, vocês cortem aí, né? É, para os pezinhos, as mãozinhas. 4 círculos de 5 centímetros. Vou deixar tudo na descrição do vídeo também, tá, meninas? Então, vamos lá. Aqui está meu círculo com 7 centímetros. Aí, a gente vai fazer o alinhavo à volta desse círculo todo. Vou fazer aí, pra quem está chegando aí pela primeira vez no meu canal, viu? Para as meninas que já sabem, paciência, né? Vamos deixar as outras meninas aprenderem. Olhem aí, ó. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Isso aqui eu alinhavo. Aí, vocês vão fazer isso à volta do círculo todo. Formando um fuxiquinho. Pessoal, já aproveita aí, já se inscreva no meu canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações, né? Deixem aí nos comentários pra mim, se vocês estão gostando dos vídeos, né? Aqui do meu canal. O que vocês querem, né? Que eu trago aqui pra ensinar pra vocês. Deixem aí nos comentários pra mim, viu? Que eu respondo todo mundo. Prontinho. Chegando aqui no final, vocês vão puxar. Aí, vocês vão ajeitando aqui, né? Pra ficar um fuxiquinho bem bonito. Ó, vocês vão ajeitando aí, né? Centraliza aqui certinho, ó. Aí, vocês vão entrar com a agulha aqui nesse meio. Vão sair de cá. Puxa. Puxa. Volta de novo. E volta novamente. Pra ficar bem arrematadinho esse fuxiquinho. Ó. Olha aqui. Ficou bem fechadinho. Então, vocês vem aqui e faz o arremate, tá? Aí, tá pronto o nosso fuxiquinho. Vamos precisar de 16 aí, tá? 16 fuxicos pra fazer os bracinhos e as perninhas da nossa bonequinha. Prontinho. Prontinho. Vocês cortem aqui. E olhem aí, meninas. Tá prontinho o nosso fuxico. Vamos lá agora para a montagem da nossa boneca. Tô muito ansiosa pra ver essa bonequinha montada. Igual eu falei pra vocês, é a primeira vez que estou fazendo aqui junto com vocês. Já vamos fazer aqui já juntas, né? E vamos lá montar. Vamos começar primeiro nas perninhas da bonequinha. A gente vai separar 5 fuxiquinhos pra cada perna. 4, 5. 3, 4, 5. Então, isso aqui vai ser as perninhas da nossa bonequinha, né? Vamos reservar aqui os bracinhos. O que a gente vai fazer? A gente vai passar cola quente aqui. Mais aqui no meio, tá? Não passe muito aqui na beiradinha, pra não ficar sujando de cola. Aí vocês passam ele no meio. Vem aqui com o outro fuxico, ó. E põe aqui por cima. E ajeita aí pra ficar tudo do mesmo tamanhozinho, tá? Tudo certinho, ó. E vamos fazer assim com os demais. Passa mais aqui no meio. E vem com o outro fuxiquinho. Vocês vão ajeitando aí, tá? Pra ficar tudo do mesmo tamanzinho. Vai ficar uma boneca muito fofa, gente. Vocês vão ver. Que lindeza. Ó, prontinho. Uma perninha já tá montada. Agora vamos pra outra. Fica com muita calma, muita paciência, né? Se vocês fizerem aí pela primeira vez, não fica bom. Vocês façam outra, né? O que não pode é desistir. Que nem sempre de primeira a gente acerta uma peça, né? Eu também... Eu não acerto às vezes de primeira. Às vezes fica boa na segunda, né? Eu faço, aí eu vejo onde tá o erro. Aí na segunda eu faço. Na segunda peça, né? Já sai bem mais bonito. Então, é assim, gente. O artesanato é paciência. Se não ficou bom na primeira, faça a segunda. Faça a terceira. O importante é fazer, né? É ficar bom. Prontinho. Os pezinhos da bonequinha tá prontinho. Agora vamos vir aqui colar esse pezinho. Aí vocês centralizam aí certinho. Viu? Pega um lado mais bonito, né? Pra ficar sendo a frente da bonequinha. Vou fazer nesse lado aqui. É... Aí vocês colocam assim, né? Na lateral. E vamos colar. Vocês segurem aí, tá? Pra essa cola secar. Importante segurar bem aí. Pra cola ficar bem sequinha. Pra não ficar aparecendo cola depois, né, pessoal? O acabamento da peça é muito importante. Não é bom ficar aparecendo cola, né? Nos artesanatos. Tem que ficar tudo bem acabadinho. Aí vocês segurem firme aí pra essa cola secar. Ó, uma perninha já tá colada. Olha como ficou. É... Essa... Esse lado aqui tem que ficar pra baixo, viu, pessoal? Ó. Que depois a gente vai colocar o sapatinho aqui. Viu? Agora vamos na outra. Aí cuidado pra não colar a perninha torta, né? E vocês orem aí primeiro, antes de passar a cola quente, né? Vê aí certinho. Onde vocês vão colar a outra perninha. Pra não ficar torta depois. E vamos lá para a outra perninha. Prontinho. As perninhas já estão coladinhas. Agora vamos vir aqui para a cabecinha. Pra fazer a cabecinha, eu cortei no americano cru. Um círculo com nove centímetros, tá? Aí vocês cortam, alinhavam e enchem de plumante. Vamos colar aqui a nossa cabecinha. Pra gente vir colando os bracinhos. Vocês colam aí, segura também pra essa cola secar bem. E vamos começar a ajeitar os bracinhos aqui. Os bracinhos vai ser três fuchiquinhos de cada lado, né? Que a gente vai estar usando. Gente, se vocês quiserem fazer uma boneca maior. Aí vocês aumentem aí, né? O tamanho dos fuchicos. O tamanho do corpinho aqui, né? Da cabecinha. Dá pra vocês fazerem várias bonequinhas. De vários tamanhos. Desse jeito aqui. E tudo aproveitando retalhinhos, né? As cabecinhas tá secas já. Agora vamos para os bracinhos. Essas bonequinhas aqui, gente, fuchiquinho. Nós, vocês podem fazer aí toda coloridinha, né? Pra aproveitar os retalhinhos que vocês tenham aí no ateliê. Porque sobra bastante retalho, né, pessoal? A gente tem pedacinho de um tecido, pedacinho de outro. E vocês podem estar aí juntando, né? Os retalhinhos e fazendo essas bonequinhas aqui. Que são muito lindas. Podem fazer toda colorida. Toda de uma cor só, né? Os bracinhos estão colados de um lado. Agora vamos no outro. Vamos colar aqui o bracinho da nossa bonequinha. Aqui, pessoal, a importância de passar cola quente só no meio do fuchico. Porque não fica legal vocês colarem, né? Eles assim, né? Tudo certinho. O bom é passar só no meio mesmo. Igual eu falei pra vocês. Pra deixar essas beiradinhas assim, ó, né? Pra ficar fofinhas, né? Ó, esticando, ó. Fica mais bonitinho assim. Fica mais soltinho, ó. Né? Então, passem cola quente só no meio. Pra prender só o meio de um fuchiquinho no outro, tá? Pra ficar assim, ó. E vamos aqui colar o nosso bracinho. Aqui eu vou querer o meu bracinho. Pra vocês olhem aí como vocês querem certinho. Vou colar assim. Olha como já tá ficando bonita. A nossa bonequinha de fuchico. Pra vocês segurem aí, né? Pra essa cola secar. Agora vamos colar as mãozinhas e os pezinhos. O outro pezinho caiu aqui. Prontinho. Agora vamos lá. Agora vamos lá. Segurem aí. Então, aqui para os pezinhos nãozinhos. Estou usando a malha 100% algodão, né? Com um círculo de 5 centímetros. No tamanho de 5 centímetros. Vocês podem fazer no americano cru também. Se vocês quiserem, tá? Segurem aí pra secar. E vamos colar a outra aqui. Pessoal, olhem aqui. Já colei minhas mãozinhas com os pezinhos. Olha que coisinha mais fofa. Tá ficando a nossa bonequinha. Olha que fofura. Agora vamos lá fazer o cabelinho dessa lindeza aqui. Para o cabelinho. Já trouxe aqui alguns cachinhos prontos. Vamos ver se vamos precisar de mais, né? Aqui eu dei 8 voltas em torno de 2 dedos. Aí tirei e amarrei ao meio. Ficando o cachinho. Os famosos cachinhos. Aí vamos lá colocar aqui. A nossa bonequinha. Começo a colocar aqui. Eu já estou apaixonada com o resultado que está dando, gente. Aí aqui vamos colocar aqui de ladinho. No cachinho. E coisinha mais fofa está ficando essa bonequinha. Vocês vem colando aí na cabecinha dela. Podem fazer cabelinho diferente, tá? Do que eu fiz de cachinho. Quem quiser pode fazer outro tipo de cabelinho. Aqui é o quarto dos bracinhos. Aí a gente olha e para a gente colar. Cuidado para não queimar os dedos. Onde está o bracinho colado. E vamos ajeitando aí. Olha, já colei a frente. Agora vamos colocar aqui atrás. Então passa a parte de trás aqui toda. Precisar de mais um cachinho que faltou. Vamos lá. Oito voltas, né? Dois dedos. Vocês tiram. E amarram aqui ao meio. Ficou todo preenchido aqui atrás. Gente, olha que fofura que está ficando essa boneca. Olha aqui. Agora vamos fazer o rostinho dela. Pessoal, estou querendo colocar uma Maria Chiquinha aqui nesse cabelinho. Para deixar essa bonequinha aqui mais fofa. Aí fiz uma aqui para eu ver como vai ficar. Eu acho que eu vou colocar aqui. Vou fazer aqui com vocês. Aí a gente vai dar dez voltas em torno de três dedos. Vocês dão aí dez voltas. Só para deixar essa bonequinha mais fofa do que ela já está. Aí vocês amarram aí no meio, tá? Fica um cachinho também. É uma Maria Chiquinha facinho de fazer. Vai ficar o cachinho, né? Aí vocês passam a cola quente daqui. Porque quando a gente vai colar no cabelinho, a gente passa aqui no meio. Agora com a Maria Chiquinha, a gente vai passar aqui. E coloca em pézinho aqui, ó. Vamos passar aqui. Vamos deixar essa bonequinha mais bonita do que já está. Vocês veem aqui, né? No meio que centraliza aqui, né? As laterais. Segura. E vem aqui na outra também. Olhem aí para não ficar torto, né? E coloca a outra. Segura aí um pouquinho. Para secar. Ficando assim. E a gente vai pôr um lacinho aqui. Vamos fazer o rostinho primeiro. E depois a gente coloca os lacinhos. Vamos desenhar o rostinho aqui da bonequinha, né? Eu gosto de medir aqui certinho. Para mim achar o meio. E eu venho com a caneta fantasma. E desenho. Se tiver dificuldade de desenhar com ela pronta assim, faz o rostinho primeiro, tá? Antes de colar a cabecinha para ficar mais fácil. Agora vamos passar as canetas permanentes, né? Aqui eu vou estar usando a Micron 005. Vou usar essa da Piloto. Essas da Micron eu gosto de fazer os cílios, né? O detalhe da sobrancelha que fica mais fininha. E aqui colorio o olhinho. Passar um blanche aqui na nossa bonequinha, né? Deixar ela rosadinha. Agora eu vou fazer aqui os pinguinhos aqui no olhinho dela, né? Os pinguinhos de luz. Aqui eu estou usando um palito de dente, tá? Quem tiver pinta bolinha é o ideal, né? O pinta bolinha. Mas eu não tenho. Vou estar usando aqui um palito de dente para fazer esses pinguinhos. Esses pinguinhos aqui no olhinho realçam muito o rostinho da bonequinha, né? Fazer ela ficar mais feliz. Agora eu vou apagar aqui com o secador as marcas aqui da caneta fantasma. Olha como ficou o rostinho da nossa bonequinha. Toda sorridente, feliz. Olha que linteza, gente. Que coisinha mais fofa. Agora vamos pôr um lacinho aqui no cabelinho dela, nas chiquinhas, né? Aqui eu tenho esses lacinhos prontos. Vamos ver como fica. Aqui na chiquinha. Ah, não, gente. Estou apaixonada com essa boneca. Que coisinha mais fofa. Deixa eu ver aqui como vai ficar. Vamos pôr aqui na chiquinha. Nas duas chiquinhas, olha. Vai ficar bonita. Vamos colar aqui. Gente, as meninas vão amar brincar com essa boneca. Elas vão adorar. Uma boneca diferente, toda de fuchico. Feita a mão, com coração. Olha que coisinha fofa. Agora vamos colocar aqui a espalhinha de meia pérola, vendo o lacinho, para realçar mais ainda esse lacinho. Vou colocar a meia pérola aqui, combinando com o lacinho, rosinha. Muito pititinha. Isso. Olha que gracinha. Adorei esse resultado, gente. Como eu falei para vocês, fiz aqui com vocês pela primeira vez. Que eu não tinha feito essa bonequinha ainda. E olha como que ficou. Eu estou muito apaixonada com ela. Tirar esses fiapinhos de cola, né? Olha que fica. Olha aqui, gente. Olha as perninhas. Toda feita com retalhinho. Olha para vocês verem. Vocês podem aí aproveitar os retalhinhos que vocês têm em casa, no ateliê. E vamos fazer essa bonequinha aqui de fuchico. Pode fazer toda colorida, igual eu falei. Pode fazer toda de uma corzinha só, igual essa, rosinha. Olhem aqui, gente. Curte aí o vídeo. Comente aí para mim se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostaram dessa bonequinha aqui fofa de hoje. Deixe aí nos comentários para mim, tá? Compartilhe o vídeo. É muito importante vocês compartilhar. Que ajuda o canal a crescer. Ajuda outras amigas artesãs, né? A fazerem mais peças como essas, né? Então, aí compartilhe meus vídeos. Deixe o like. Se inscreva no canal. E eu estou muito feliz com o resultado de hoje. Estou apaixonada com essa bonequinha. Então, é isso, pessoal. Esse foi o passo a passo de hoje. Espero que vocês, né? Estejam aí gostando dos vídeos. Tenham gostado desse resultado. Que vocês façam aí muita. Façam, vendam bastante. Agora é o final de ano, ó. Para dar de presente. E até o próximo vídeo. Tchau!